Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Eu sou Nelly Pereira e te trago alguns dos destaques que você encontra no bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais. Hoje, 2 de agosto de 2016, contagem super regressiva, faltam três dias para a abertura da Rio 2016. E hoje a BBC Brasil mostra que mais uma delegação internacional reclamou das instalações da Vila Olímpica. Dessa vez foram os chineses. Há 416 atletas chineses hoje aqui no Brasil que vão participar dos Jogos e eles, diferentemente dos australianos que reclamaram com as autoridades brasileiras e pediram para sair da Vila Olímpica, eles usaram as redes sociais para publicar fotos de atletas instalando cortinas no chuveiro, instalando também outros equipamentos que não estavam prontos na Vila Olímpica, também pias de banheiro quebradas, camas com defeito, falta de eletricidade em alguns quartos. Isso acabou viralizando nas redes sociais chinesas e muita gente já está comentando nas redes chinesas de que o Brasil já leva a medalha de ouro para a pior Olimpíada da história. As críticas são duras e muita gente vem comentando também nas nossas redes sociais. A Guiomar Braga, por exemplo, fala Essa opinião da Guiomar falando sobre a autocrítica do brasileiro aí. Já a Lucilene Rocha falou Bem feito, nosso país não é digno nem para o povo brasileiro, que já está acostumado com as mazelas e desrespeito, quem dirá para quem vive em país de primeiro mundo? Entra lá nas nossas redes sociais para você ver essas imagens e também comentar sobre esse assunto. Ainda sobre Olimpíada, hoje vai ao ar o último episódio da série Heroes, que mostra heróis do esporte e que também são agentes de mudança social. Hoje é a história de Lars Grael, do iatismo e da vela, que acabou perdendo uma das pernas em 98 depois de um acidente provocado por um piloto de uma lancha que estava embriagado e criou um instituto para ajudar jovens carentes e dar acesso a aulas públicas a eles, aulas de vela em Niterói. O Lars Grael vem fazendo isso já há alguns anos, já formou dezenas de atletas e hoje a série Heroes é sobre ele. Entra lá para você ver esse vídeo completo do Lars Grael, que também é um grande medalhista olímpico aqui para o Brasil. Fora das Olimpíadas, hoje a BBC Brasil vai trazer todas as informações sobre o retorno do recesso branco dos senadores e mais uma sessão da Comissão Especial do Impeachment, que deve trazer a apresentação do parecer do relator Antônio Anastasia sobre se o processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff deve ser arquivado ou se deve ser levado até o julgamento final, marcado previsto para 29 de agosto no Senado. Nossa repórter Mariana Schreiber, em Brasília, vai trazer todas as informações sobre esse que é considerado um passo intermediário do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Para finalizar, te convido a entrar lá no bbcbrasil.com e conhecer o projeto Somos Brasil do artista britânico Marcus Lyon. Ele percorreu 22 mil quilômetros aqui no nosso país, fotografando brasileiros e recolhendo amostras do DNA para mostrar a diversidade brasileira. Entra lá para você conhecer essa história, também conhecer um pouquinho mais sobre o DNA diverso dos brasileiros e, claro, leia mais sobre esses e outros assuntos no bbcbrasil.com, comente sobre todos eles nas nossas redes sociais. Até amanhã!